Vamos ver, vamos porque é um pouco alegre, tá lotado, já sou louco. Chegar até o final do dia sem você. Não sei se eu saberia, chegar até o final do dia sem você. E até saber de cor, o fim desse semestre, o que mais te apetece, o que te encadeou. Enfim, eu saberia, 365 noites bastariam. Quer ver? Quer ver? Não sei se eu saberia, chegar até o final do dia sem você. Não sei se eu saberia, chegar até o final do dia sem você. Não sei se eu saberia, chegar até o final do dia sem você. Não sei se eu saberia, chegar até o final do dia sem você. Não sei se eu saberia, chegar até o final do dia sem você. Não sei se eu saberia, chegar até o final do dia sem você. Não sei se eu saberia. Sim. Tá. Obrigado.